O tamanho do jacaré, olha, é mau, porque ele faz maldade com a minha criança. E chega espinha, ele fura barcos, ele mora lá na lagoa, mas o tubalão também, ele mora lá, lá no, lá no, lá no, lá na praia, mas é lá no mar, mas antes não. Mas ele, ele tem um monte de coisa, mas ele é bonzinho mesmo, mas ele faz um monte de coisa, e ele come. Papai do céu, ele mora lá no céu, só que faz um monte de coisa, sei lá, ele cuida, cuida muito, ele junta pazes, ele faz todo mundo ficar feliz. Papai do céu, fez a mãe, e o filho, ele cortou a barriga da mãe, cortou e pôs na barriga da mamãe, um filho, aí nasceu um filho, aí cortou de novo, aí pôs de novo. Só o médico cortou a barriga da mamãe. Canta, 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 pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, fui na fonte do Tororó, beber água não achei, achei que foi a morena no Tororó, achei. Com a felicidade, muitos anos de vida. Não era só Popô, nem Pererê, Cacá, era, era vizinho, nenha, sou de Cueca, cá. Vamos dar a meia volta Vamos dar a meia volta Vamos dar... Eu sei Vamos dar a meia volta Volte e meia vamos dar O Arnaldo ou... Eu não sei essa parte Papai do céu, muito obrigado Pelo saindo aqui, vamos comigo No nome de Jesus, amém Tem que mandar beijinho, amiga Pro Jesus